Personagens mais bizarros de desenhos animados. JJ e o Jaquinho. Quem lembra desse desenho? Era um monte de avião com rosto humano. Pense num negócio estranho. Eu não entendia nada e ainda tinha medo. O desenho era legal, mas alguém consegue me explicar o que danado é isso? E isso? Oxe, tá fora. Bom, mas e seus amigos? Ah, mas era legal. Era legal, mas às vezes ele era bem sinistro. E que inventou de ficar colocando o cara nas coisas? Ele ficava mandando essas olhadas assim, todo paradão. Oxe, negócio estranho. Vai-te embora, rapaz. Macaco do Toy Story 3. Agora diz que você não se assustava com ele. O bichinho, os olhos tudo tá regalado. Do nada ele ficava... Ah, ah, ah! Oxe, vai-te embora, macaco. Alguém taca fogo nesse bicho. Essa aranha da Miss Spider. Meu filho, isso é pior que a Annabelle e o Chuck junto. Olha esse bebê monstro. Eita, família abençoada. É a reunião do cão, é. Os casais mais estranhos dos desenhos. O burro com o dragão de Shrek. Sério, nunca entendi esse casal. Como é que o burro... É... Porque vocês sabem que eles tiveram filhos, né? Então significa que o burro e o dragão... Rapaz... E a impressão minha é se parece com o Everson's Oil. O Barry e a Vanessa de B-Move. Quem aí que já chipou uma abelha com a humana? Pois é, eu já. O rei Julian, que namorava com a ursa, né? Ele achava que tava namorando. Sério, essa foi uma das cenas mais engraçadas do filme. O Brian de uma família da pesada que sempre aparecia namorando com a humana, sendo que ele é um cachorro. Eu sei que o desenho é de zoeira, mas que é estranho, é. O Nick e a Judy de Zootopia. Eles não são bem um casal, mas muita gente chipa. E o Plankton, que namora com o computador. Pra quem o Ebb namora, é quase a mesma coisa.